Bom, o dia foi tomado mesmo pelas discussões em torno da proposta de emenda à Constituição que visa resolver a questão da imunidade parlamentar, especialmente depois da prisão do deputado Daniel Silveira, que gerou muito debate em plenário sobre quais seriam os limites da imunidade parlamentar dessa prerrogativa que é importante para garantir aos parlamentares sua voz, a representação da população aqui, mas que não pode ser abusada, não pode ser usada para o cometimento de nenhum crime. O autor da PEC, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, está aqui conosco para falar um pouco sobre esse debate que aconteceu no dia de hoje, inclusive algumas leituras de que a PEC, que o senhor escreveu e teve o apoio entre mais 170 deputados, estaria, na verdade, aumentando a imunidade e contribuindo eventualmente para alguma impunidade. Como é que o senhor viu essas críticas? Eu acho que o debate é salutar, só não é saudável a falácia, né? O nosso texto em nenhum momento alarga em nenhum milímetro a imunidade ou a imputação de qualquer crime a nenhum parlamentar, seja deputado federal ou seja senador. Não há nenhuma tipificação penal que está sendo retirada de um parlamentar. Ao contrário, o que a população espera é que o foro privilegiado seja restringido. Muita gente defende até o fim do foro privilegiado. Nessa esteira, a nossa proposta prevê o encurtamento do foro privilegiado. O foro privilegiado que hoje é deste tamanho, o texto da Constituição fala que todo parlamentar, depois de diplomado, já é submetido ao julgamento exclusivo do Supremo Tribunal Federal. A gente está colocando nesse texto que o foro privilegiado será julgado pelo Supremo apenas as questões relacionadas ao mandato parlamentar e durante o mandato parlamentar. Então, isso é, na verdade, na prática, uma restrição do foro para parlamentar. É isso que defende o nosso projeto na prática, entre outras coisas. Perfeito. Deputado Kim Kataguiri, não foi essa a leitura que o senhor fez? Eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Perfeito. Bom, a leitura que eu faço é a seguinte. Entendo que pelo texto colocado pelo deputado Celso Sabino e pela relatora Margareth Coelho, um cidadão que sente-se ofendido ou sente-se lesado por um parlamentar que comete um crime contra a honra na tribuna, ou seja, eu, Kim Kataguiri, da tribuna da Câmara dos Deputados, imputo um falso crime a alguém, algum cidadão comum, esse cidadão perde o direito de me processar e eu só posso responder no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O que, inclusive, na minha avaliação, é inconstitucional pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. A gente não pode privar um cidadão do direito de processar um parlamentar que comete crime contra a honra de pessoa comum e ele não pode ser só responsabilizado pela própria casa. Ele deve ser responsabilizado pelo judiciário, como qualquer outra pessoa. Eu, pessoalmente, como o deputado Celso Sabino colocou, sou um dos que defendem o fim do foro privilegiado e acredito que, ao colocar que o mandato de busca e apreensão, mesmo para crimes cometidos anterior ao mandato, mesmo para crimes cometidos, sem relação com o mandato, precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal, é, sim, uma extensão do foro privilegiado. Nisso eu discordo da visão do deputado Celso Sabino. Deputado Celso Sabino, uma outra polêmica que surgiu, apesar de, é importante que se ressalte, que há muitas concordâncias em outros pontos da PEC, mas a gente, obviamente, no curto espaço que temos, a gente foca na divergência. Uma dessas divergências foi a vedação para que o Supremo tome algumas medidas cautelares contra os deputados, como, por exemplo, o afastamento do mandato que aconteceu, coincidentemente, ontem com a deputada Flor de Lis. Isso foi objeto de algumas críticas. Como é que o senhor responde a essas críticas e também a de que agora, para determinar uma busca e apreensão, por exemplo, num gabinete ou na residência de um deputado, você precisa da autorização de todos os 11 ministros do Supremo, o que tornaria essa medida quase inviável, na visão de alguns. Você está, parece, alguns deputados aí que não leram o texto. Não fala isso no texto. O que a gente está fazendo, na verdade, é restringindo o foro privilegiado, efetivamente, em relação ao que o deputado colocou, respeito muito o deputado Kim, além de parlamentar, que meu colega é meu amigo pessoal, mas essa inviolabilidade do deputado sobre as suas opiniões e sobre os seus votos no plenário, isso já é redigido na Constituição. O que nós estamos falando é utilizando do mecanismo de freios e contrapresos que já estabelece a Constituição brasileira, estabelecendo limites para a interpretação discricionária das cortes superiores sobre o que é uma prisão em flagrante. Então, o nosso texto, além de restringir o foro privilegiado, define o que é uma prisão em flagrante, define quais são os crimes inafiançáveis de acordo com a Constituição brasileira. Sobre a aplicação de medidas cautelares contra a mandato de parlamentar, em nenhum momento fala que tem que ser o Supremo. O que a gente defende é que a medida é aplicada e depois é submetida a uma avaliação do Supremo para chancelar, para dar eficácia. Então, ou seja, uma mandada de busca e apreensão ele é executado, o material é resguardado e após o Supremo, pelo seu pleno, aprovar essa busca e apreensão, o material é liberado para que a polícia possa seguir com as suas investigações. Então, nós estamos restringindo o foro privilegiado aos atos cometidos apenas durante o mandato e relacionados ao mandato. Isso é muito importante. Nós estamos pegando o foro que é desse tamanho, transformando para esse tamanho, trazendo isso para a letra da Constituição e definindo efetivamente quais são os crimes inafiançáveis e o que é uma prisão em flagrante. Perfeito. Eu estava só repetindo as críticas que a gente ouviu em plenário, o papel é tentar ser aqui um árbitro, sem precisar, inclusive, do VAR, o deputado Kim Kataguiri. Como é que essas preocupações relativas a cautelares, a afastamento de mandato, como é que o senhor interpreta? Eu também discordo nesse ponto da visão do deputado Celso Sabino de necessitar, como ele colocou, um juiz de primeira instância pode decretar uma medida cautelar contra o deputado, mas essa medida vai precisar ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu discordo, ainda que esse crime não tenha relação com o mandato parlamentar. Isso está expresso na PEC. Então, esse referendo por parte do Supremo para gerar efeitos na medida, eu discordo, como defensor do fim do foro privilegiado para deputados comuns, acho que o foro deveria se restringir a figuras muito limitadas, o presidente da Câmara, do Senado, da República e do Supremo, para todos os outros, juízes, promotores, prefeitos, deputados e senadores, defendo que seja encerrado. E acredito que essa limitação de medidas cautelares, que depende do referendo do Supremo, é um retrocesso em relação a essa pauta do fim do foro. e aí E aí